Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Estes três homens teriam executado o garoto. Nunca vi um corpo num estado tão horripilante. A polícia militar conseguiu fazer em dez dias o que o grupo Tigre não fez em quase três meses. Foi encontrado indícios de sangue na serraria do prefeito de Guaratuba. Guaratuba, com sua beleza simples e pura, será sempre o principal balneário do Paraná. Mesmo que o tempo avance, continuará sendo a menina do oceano. Ontem era apenas Mata Virgem Embanhado, hoje uma bela cidade. Pois além do seu céu puro, todo anil e suas praias de águas líquidas, possui uma beleza ímpar, sutil e serena. Que Deus continue abençoando esta terra e iluminando os seus dirigentes. A minha maior inspiração como político é ver o povo de Guaratuba unido, integrado e lutando para o seu desenvolvimento. A minha maior inspiração como político é o povo de Guaratuba unido, integrado e lutando para o seu desenvolvimento. A minha maior inspiração como político é o povo de Guaratuba unido, integrado e lutando para o seu desenvolvimento. A minha maior inspiração como político é o povo de Guaratuba unido, integrado e lutando para o seu desenvolvimento. A minha maior inspiração como político é o povo de Guaratuba unido, integrado e lutando para o seu desenvolvimento. No carro de quem? No carro da filha dele. A filha dele é Beatriz? Beatriz da Baja. Tá. Continue. Fomos passando, ela viu uma criança, ela achou que aquela criança não conhecia, talvez seria mais fácil. E a criança o que falou na hora? Ela não queria ir, mas acabou, acho que ela conhecia a dona Cilino, acabou, não teve muito. Puxou ela pelo braço ou não? Não, não teve, ela conhecia. Daí eles seguiram para onde? Foi para a fábrica do Aldo Baja. Do Aldo Baja, prefeito. Sim. Que fábrica do que é? Uma fábrica de madeira, que ele tem. Uma fábrica de madeira, serraria, mas não tinha esse pedimento, acredita ou está falida? Não, ele estava parado. Estava parado? Mas a criança, ela não chorou, não gritou, não espalhou? Não, a hora que chegamos, ela já devia estar morta ou semi-morta por aí. A criança já tinha dado um jeito nela para não gritar, porque ali na frente da serradia tem vizinhos. Tanto é que no dia eles dispensaram o guardião da filha. Segundo o pessoal lá, ela estava fazendo muito barulho de dia e ele teria sido asfixiado. Céline e Beatriz, como que elas fizeram? Ela segurou o braço e depois pegou o pescoço da criança. Apertou o pescoço de que forma? Apertou com a mão o pescoço da criança. Apertou com a mão o pescoço da criança? Sim. E daí? Pois ela morreu e abriu ela. A barriga dela. O que foi cortar aqui? Ela disse que estava errado, porque ela queria um coração. E que o coração tinha que cortar do mais que ela. Ela pegou a perna do meu lado e cortou. Ela mesma que cortou? Exato. Depois o que foi feito? Depois de aberto. Foi com a mão, outra mão, pedaço da orelha, pedaço do pé, o dedo. Foi tirando o couro cabeludo dela? Foi tirando um pedaço. Foi tirando um pedaço. Aí um outro me daram, assim, as peças do coração, essas coisas, foi tirado e colocado dentro de um outro recipiente, para ser levado, esses negócios, para uma casinha do santo, eles falam. Eles falam. A casinha deixa o que fica no portão da casa. Dentro da casinha que o Mardelli tinha feito no perto do portão. Aham. Saiu o resto da criança. Ou seja, o corpo da criança, o Mardelli saiu com a minha turma para despachar. E são quantas pessoas que participaram do santo? Sete pessoas. Quem as pessoas? Celina Abagem, Beatriz Abagem, eu, Vir Paulo, eu, Davi, Sérgio e o Mardelli. Eles eram ricos, eles eram respeitados. E sempre o envolvimento político fazer com que a porta da casa de dona Celina sempre estivesse aberta e a mesa posta. E assim foi. Durante muitos anos ela recebia tanto mendigos como governadores, senadores, deputados, vereadores, enfim. A casa dela estava sempre aberta para qualquer pessoa. E dona Celina, ela era uma pessoa querida, era uma pessoa respeitada. Ela casou muito cedo com o seu Aldo Abagem. E o casal tinha filhos, né? Filhos naturais e filhos adotados. Dois anos antes desse fato, a juíza Anési de Kowalski, ela recebeu um casalzinho de gêmeos e esse casalzinho de gêmeos tinha sido abandonado num matagal. Aí a Beatriz falou, mãe, fique com as crianças, eu ajudo você a cuidar dessas crianças. De tal forma que a juíza simplesmente passou legalmente a adoção para a Beatriz. Aldo Abagem era o prefeito de Guaratuba na época. Mas ele tinha amigos muito poderosos. Inclusive, o mais notório seria o Aníbal Cury, né? Que era considerado o cara que mandava no Paraná de verdade. É, o Aníbal Cury é o poder, né? Carreira de juiz, desembargadores, promotores, em questão de terra, tudo. Tava a presença, a onipresença do Aníbal, né? Ele mandava no Estado. Ele mandava fazer, mandava prender, mandava soltar. E havia, sim, um temor muito grande dessa figura. Eu me lembro de uma vez em que eu estive no gabinete dele. Ele era chamado de Buda na época, né? Ele era bem obeso. Parecia, de fato, algum ser supremo. Mas por que as pessoas no entorno o tratavam dessa forma? E ele me disse o seguinte. Você tem amigo? Amigo de fé? Amigo de quando você era criança? Tenho. Eu também. E o Aldo era meu amigo de quando eu era criança, jovem. Há quem diga que quem, de fato, mandava na prefeitura de Guaratuba era a Celina Abage. E a gente ouvia falar, conversando com as pessoas na cidade, que realmente essa senhora tinha um domínio muito grande, que os servidores públicos tinham medo dela e tinham medo de ser demitidos e que as pessoas se retraíam. A juíza Nézia Kowalski, ela era uma juíza que confiava na família, que era amiga da família, que vivia na casa da família, em festas de fim de ano, de Natal, de aniversário. O que me parece é que era muito difícil tocar numa pessoa com esse poder político. E daí havia uma disputa que, na prefeitura do Aldo Abage, existia um conflito porque Guaratuba dizia que não conseguia fazer nada. E o município é ao lado, Matinhos, mas especificamente ali o banheiro de Caiobá, Caiobá podia fazer tudo. E ali a gente está falando de especulação imobiliária especificamente. O Aníbal e alguns da família dele defendiam isso, né? Criar mais espaço para exploração imobiliária, né? E para proteger amigos, empresárias. E aí houve um racha entre o Conselho e o Turco. Basicamente, o Conselho do Litoral era esse conselho, feito pelas cidades do Litoral do Paraná, que se juntavam em torno de objetivos em comum, visando o desenvolvimento do Litoral. E quem era o presidente do Conselho do Litoral nessa época era o recém-ex-prefeito de Curitiba, um homem chamado Roberto Requião. E secretário, nessa polêmica toda, qual é a sua posição? Os vereadores estão empolgados com uma perspectiva de um surto de desenvolvimento no Litoral. Porque a liberação dos gabaritos e dos parâmetros de construção provocaria, discutivelmente, um surto de desenvolvimento. Mas, na sequência, nós perderíamos as nossas praias. Nós podemos ter, Vili, Guaratuba, Matinhos, a Praia de Leste, nas mesmas condições que Camboriú, se não limitarmos esse crescimento, se não ordenarmos a construção civil. Camboriú hoje não tem mais nem sol nas praias à tarde, tal altura dos edifícios. O Requião teria ido para Guaratuba para um jantar com o prefeito Aldo Abage e vereadores. Teria acontecido alguns atritos entre o Requião e o Aldo Abage. E, em algum momento, o Requião teria se levantado e dito, você ainda vai me pagar por isso. O Requião tinha a mania, né, de fazer provocações, dizendo que tinha uma cela na penitenciária do AU. Dizia que ali eram os apartamentos do Aníbal Kurner. Daí, o que é que acontece? O Aldo Abage basicamente fala que vai sair do Conselho Eleitoral, porque ele não quer mais se submeter às vontades do governo do Estado. E o Diógenes Caetano é radicalmente contra isso. E o Diógenes Caetano começa a fazer uma série de panfletos criticando a administração Abage e falando que ela é corrupta, que ela não está interessada nas vontades do povo de Guaratuba. Quando Guaratuba sai do Conselho Eleitoral, uma das coisas que mais vai afetar a população é a construção da rede de esgoto, que é uma obra bem cara. Então, tem esse trecho aqui, nesse panfleto, que fica bastante marcado, ainda mais pensando que haveria eleições ali em 92, ele fala Por isso eu vou me candidatar a prefeito nas próximas eleições. E ao ser eleito, não permitirei que nenhum de nós tenha de pagar a construção da rede de esgoto e depois pagar pelo seu uso. Se o Diógenes tinha pretensão na prefeitura de Guaratuba, não faz parte das minhas pretensões, não gosto de política. Esse negócio de partido, para mim, também tem pouca importância. O que importa é a pessoa. Se é a pessoa correta, está ótimo. Se você lê tanto os panfletos dele, como o livro que ele publica muitos anos depois, ele chega a dizer que a sua pretensão era ser prefeito. Só que, em depoimentos que ele deu à época, ele diz que não, que nunca teve a intenção de ser prefeito. É meu compromisso de honra, que aqui reafirmo e juro fazer valer a vontade de meu povo. Em 91, o Requião já é governador do Paraná também. Então, você, quando chega em 92, você tem uma situação que é some um parente de um grande rival político do prefeito e um outro grande rival político do prefeito agora é o governador. Que não apenas é rival do prefeito de Guaratuba, como também é rival do maior aliado do prefeito de Guaratuba, o deputado Aníbal Cury, sendo que em 92 já eram eleições municipais. Valdo, era você que definia o que devia ser feito? Não sei. Quem é que definia? Não tinha definição exata. A dona Celina era aquele do coração, porque o coração era para representar o coração da firma dela e a vitória do marido dela. Porque ele ia lançar um novo candidato, não sei o que era, direto a minha. Esta tragédia que aconteceu no estado do Paraná, aonde pegaram esse menino, cortaram os dois pés, cortaram as duas mãos, arrancaram o coração, tomaram o sangue dele, tudo para ganhar dinheiro e abrir os caminhos para se ganhar as eleições do dia 3 de outubro agora. Que podridão, meu saco! Isso está podre demais! O ritual de execução do menino Evandro Caetano pode ter acontecido neste escritório, que fica dentro da serraria. Ali naquele local, ficava uma espécie de altar, onde podem ter sido depositadas durante três dias as vísceras e as mãos do menino Evandro como oferendas. Eliane Barbo Matoso, que era uma das testemunhas, diz que Beatriz Abage disse que essa casinha, que inclusive foi achada a planta na casa de Oswaldo, com as dimensões dessa casinha, foi construída para abrir os caminhos. E terça-feira é dia de Ogum, o santo que abre os caminhos. E as oferendas eram feitas naquele dia. No dia 6, entre 9 e meia, 10 horas, era a hora do recreio no colégio, o menino que tinha ido com a mãe, ele, para o colégio, ela era secretária, ele pediu para ir em casa. A casa dele dava a 100 metros do colégio. Nesse percurso, ele é sequestrado. Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abage, no escorte dela, da Beatriz. Anos depois, eu tive a oportunidade de me encontrar com uma das pessoas que foi peça-chave nesse caso. E eu perguntei, o senhor continua acreditando, o senhor acha que isso tudo aconteceu? E ele me disse, olha, Maria Celeste, eu me questionava porque eu não podia acreditar na futilidade da causa. Então, eu pedi para conversar, em particular, com aquele senhor que era chamado o bruxo, o Osvaldo. E eu disse para ele, isso não entra na minha cabeça, eu queria que você me dissesse só uma coisa, por quê? Por que vocês fizeram isso? E ele olhou nos meus olhos, calmamente, e disse, porque funciona, doutor, isso dá certo. E ele olhou nos meus olhos, e ele olhou nos meus olhos, e ele olhou nos meus olhos, Ali, no começo dos anos 90, 91, ali, depois, um pouco depois do... e a Manchete já na posição boa, e um público que descobriu que existia uma dramaturgia diferente, interessante ali, exibiu uma minissérie, que era a Ilha das Bruxas, com a Miriam Pires no centro desse título, né? que são mulheres com o seu poder de fala, com a sua opinião, que desafiam uma regra da sociedade em nome daquilo que lhes convém, que lhes faz bem. A Ilha das Bruxas levava isso para essa figura da bruxa, de fato, vamos dizer assim, estereotipada, né? como bruxa. Não é fantasia isso. A gente gostaria muito de falar fantasia, que isso é um filme, a gente gosta de alegorizar as histórias, né? Mas quando são histórias reais, e como repórter policial, e coisas que eu já vi, e casos que eu cobri, nem Nelson Rodrigues acreditaria. Existia ali, no coração da República, essas lendas circulavam, né? De que o Collor mexeria com magia negra e tal. Collor fazia rituais com a intenção de se proteger de inimigos políticos, tentando fazer com que fossem atingidos pelo mal que desejassem contra ele. Mas era a matança mesmo de animais, mata galinhas, mata boi, vaca. Ou seja, era tudo um balaio de estereótipos muito equivocado. Isso explica muito a postura da época de se falar em magia negra como candomblé ou como umbanda. Revolta e tumulto em Guaratuba, no Paraná, por causa da morte de um garoto no ritual de magia negra. Grupo do ritual satânico. Bruxos de Guaratuba. Ritual satânico. Ritual de magia negra. Ritual satânico. Ritual de magia negra em Guaratuba, no Paraná. O noticiário, evidentemente, bebeu com força nisso, né? A associação do crime com a magia negra e, ao mesmo tempo, com o preconceito sobre candomblé, umbanda, que está muito pouco representada nas redações e nos programas de TV também. Ela confessou a participação no ritual satânico. O nome de Everton tem sete letras. O mesmo número de Evandro, que foi vítima de um ritual macabro, no sacrifício oferecido a Exu, que, na cabala, representa o número sete. Líder da seita religiosa. Uma seita desconhecida. Dinheiro pago por Celina Baje aos bruxos. O ritual de magia negra que provocou a morte do menino Evandro, no Paraná. Foi aberto, começou a ser cerrado o peito, ele ainda vivo. Deixe-me fazer uma liberação, então. A Beatriz comentou pra mim, tá? Eu só consegui dizer se foi antes ou depois do número exato. que o Paulo Brasil levou o doutor Aldo Abage, em um centro que tem, de candomblé, no bairro Nereidas. E lá, essa dona do terreiro, essa dona do terreiro, estava incorporada a um Exu. Esse Exu deu pra Beatriz beber um... Ela, na hora, não sabia se era vinho, o que que era. Depois dela comentando pra gente, a gente tirou ela mesmo a show, a gente comentando que podia ser sangue que ela tinha tomado lá. Após a prisão de Celina e Beatriz Abage, no dia 2 de julho, a tarde, já desce a imprensa da capital pra Guaratuba e ficam ali em torno do fórum, em que dentro do fórum de Guaratuba estão Celina e Beatriz Abage, população em torno, revoltada, começando a cercar o fórum. Isso na tarde do dia 2 de julho. Queremos a Celina! Queremos a Beatriz! Ela não tem pena pra ela, tem que ser pena de morte. Queremos segurança! Queremos segurança! Fazer um serviço desse com meu neto, eu mato. Justiça! 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 Ele não luta! Ele não luta! Às 2 horas da tarde, começou a confusão. Agora a multidão se aproxima da casa do prefeito. Alguém jogou a primeira pedra. Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba. As pessoas foram ficando cada vez mais ousadas. Um boneco de pano foi linchado no lugar de Celina Abage. A notícia da prisão dos matadores de Evandro atraiu centenas de moradores para o fórum de Guaratuba. Celina Abage tentou sair escondida, mas o carro foi cercado pela população que estava revoltada. Temos que acabar com a raça dessa mulher para não ficar matando as nossas crianças. A população ficou enfurecida quando Abage apareceu hoje para reassumir o cargo e apedrejou o prédio. Tem sumido da mesma forma? Foi ela, foi ela mesmo. Depois do quebra-quebra, nem a chuva fina que caiu à noite afastou a multidão que pedia a renúncia do prefeito. Ele ficou sem poder sair da prefeitura. Nesse momento o prefeito Aldo Abage sai da prefeitura acompanhado pela tropa de choque. Ele ainda saiu acenando, tetravoando para tudo quanto é lado aqui. Isso causou mais revolta ainda e a população estava assim muito brava, muito revoltada mesmo. A população apedreja a tropa de choque. Havia um ódio, um ódio latente contra qualquer pessoa que se estivesse contrariamente à tese da polícia militar. Gritavam, ah, a mim que era o delegado geral, disse Zé Maria é bruxo, né? De manhã, no café da manhã, ele come criancinha. O grupo Abage é um grupo da polícia militar do Paraná, chamada P2, que era chefiada na época pelo chamado capitão Waldir Copete Neves. Eles não tinham atribuição nos autos. A atribuição era da polícia civil, a polícia de investigação. O Tigre, na verdade, ele era especializado em sequestros. E há de se estranhar já desde o início que, na verdade, o fato de ter se chamado um grupo especializado em sequestros quando o Evandro, na verdade, era de uma família humilde. É, não sequestro, crime com refém. Houve casos como esse de desaparecimento ou um sequestro, você sabia daí, não? Doutor Adalto e doutora Leila eram dois profissionais reconhecidos pela sua capacidade, né? Só que eles não deram o resultado que o poder público queria na época. O grupo Tigre já tinha Oswaldo Marcineiro como suspeito. Só que não tomava providências, por exemplo, para pedir uma prisão temporária, que era plenamente cabível. A própria família Abage, depois, apreendeu-se na casa, dois rádios de comunicação que eram para pegar a frequência da Polícia Federal. Ou seja, para ter o controle de tudo. Tanto que, quando chega a Polícia Militar, eles são surpreendidos com isso. A senhora tem conhecimento que, paralelamente à sua investigação, existia uma investigação da P2? Não, eu não tinha conhecimento. Enquanto a gente investigava, a P2 investigava também. Eu só tive conhecimento que a P2 estava no caso no dia em que elas foram presas. Eu recebi informações de colegas delegados que já na imprensa se anunciava que elas haviam confessado o crime. Primeiro, nós ficamos estupefatos da forma como isso ocorreu. O fato é que, exatamente pelo Tigre não resolver o caso e estar ali já há quase dois meses, um dos parentes do menino vem até Curitiba e procura o Ministério Público. Diógenes Caetano, Guaratubano, filho do ex-prefeito Diógenes, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso. Dificilmente se chegaria até a mulher e a filha do prefeito. É verdade que você fez um relatório por escrito à Polícia Civil e desprezaram esse relatório teu? No começo, as informações que eu tinha não estavam escritas. Eu chamava o Dr. Adalto toda vez que chegavam a mim essas informações e eu passava para ele. E ele não deu muita importância, ou fingia que dava grande importância. Então, eu começava a ligar para Curitiba, pelos telefones que ele tinha me deixado, pedindo que ele passasse lá, que eu tinha novas pistas. Então, o tempo foi passando, eles ficaram dois meses num hotel três estrelas, o melhor hotel da cidade, com piscina, investigando com o carro da Celina Barge. E aí a gente ficou com dúvida quanto ao trabalho do Dr. Adalto. Ele aproveitou e disse a alguns jornais que eu permanecia na piscina do hotel em Guaratuba, tomando uísque e tomando camarão. Primeiro que eu não tomo uísque. Eu teria recebido uma importância e dinheiro para não chegar à verdade. Doutora, se não me falha a memória, a senhora disse no outro depoimento prestado por ocasião de um dos júris que a senhora odiava Diógenes Caetano. É verdadeira esta afirmação? A época, eu odiava mesmo. Eles tiveram todo o apoio necessário, todos os meios para permanecer em Guaratuba durante o tempo que fosse necessário. Mas encontraram um ambiente hostil no momento em que a opinião pública convencida ficou um ambiente difícil para o Grupo Tigre atuar com isenção nisso. Era o que se vendia na opinião pública. A polícia civil protege os abajos e a polícia militar, heroicamente, conseguiu chegar aos suspeitos através de um método de investigação que até hoje não sei qual foi, né? Não se tinha noção de quem eram esses policiais, de nenhuma forma. Existia até uma confusão, porque a Polícia Federal estava ajudando também nas prisões e alguns policiais que entraram na casa da família Abaj estavam usando o colete da Federal. Era um grupo especial da Polícia Militar que prestava serviços, certo? Secreto. O único documento que nós temos de registro sobre as operações do Grupo Águia é o Dossia Magia Negra, que é assinado pelo Waldir Copete Neves, da Polícia Militar. Ele é muito direto, ó, a gente parte do Diógenes, chega na Davina e faz as prisões e pronto. Não fala exatamente com outras pessoas que falou, como verificou essas informações, outras dirigências que tenham sido feitas. Quando ele foi ao Grupo Águia e o Grupo Águia deu escuta a ele, daí pra frente Diógenes passou a andar com dois ou três policiais militares, que chamamos P2, sempre fazendo a segurança dele. E ele dizendo que ele corria risco de vida, que gostariam de sequestrá-lo e matá-lo. Fiquei lá de 20 a 30 dias, pouco mais, não me lembro, me recordo mais bem. Não tivemos contato com o Serino, não tivemos contato com o prefeito, não tivemos contato com ninguém da cidade. O único contato nosso era com a polícia rodoviária e, de vez em quando, o Diógenes dava alguma informação pra gente. E ele falava, isso daí não é nada, isso daí é magia negra, é macumba. E todo mundo na cidade que falava era de macumba. E se não houvesse a procura de Diógenes aqui em Curitiba, do Ministério Público, não que o caso não seria solucionado, mas a possibilidade de acontecer isso era muito difícil, porque você veja, o crime aconteceu no dia 7 de abril, as prisões se dão em 1º de julho de 92. Foram três meses em que os vestígios poderiam desaparecer. E, não obstante isso, encontrou-se até sangue em objetos apreendidos. Oswaldo Marcineiro e seus colegas, diz lá no relatório de investigação, já figuravam como os principais responsáveis pela morte. E não se chegou a nenhuma providência. Porque eu só levo o grupo Águia até as pessoas que relataram alguns fatos. Esses fatos eu não tinha conhecimento profundo do que era, sabe? Era que fulano viu o carro assim, em tal lugar, em tal hora, que acha que era o Evandro que estava dentro. O Enel Wenceslau era o zelador, assim, um cuidador, né, da serraria da família Barge. Ele residia fora. A serraria é a parte traseira para o mar, a parte dianteira para a estrada. Ele residia numa casa à frente. Não tinha portão a serraria na época, não tinha nada. As pessoas entravam livremente. Nesse primeiro depoimento, o Irineu diz que houve, sim, um trabalho na serraria, que teria pipocas e tal. E daí, quando ele dá o seu depoimento para a juíza Anési de Kowalski, já no Fórum de Guaratuba, no dia 13 de agosto de 92, ele está citando, teve esse ritual que eu vi no dia 7 de abril, na noite do dia 7, com essas sete pessoas, ele vai nomeando todas elas. E ele dá um depoimento fundamental, porque ele disse que na noite daquele fato narrado, eles estiveram, todos eles, lá dentro da serraria. Ele, como guardião, estaria lá e teria visto uma movimentação estranha com aquelas sete pessoas. Então, por isso, o Irineu ganha uma enorme importância e, por muito tempo, era a principal testemunha de acusação. Só que, além dele, havia uma outra testemunha também, que fazia bastante barulho, só que só foi aparecer depois das prisões e nem sequer é citada no relatório Magia Negra. Esse homem era Edésio. Hoje, em Guaratuba, começaram a ser ouvidas as testemunhas da acusação. Além da promotoria, sete advogados que defendem os réus acompanham os depoimentos. E esses fatos, o que você for sabe? Bom, no dia 6 de abril, na segunda-feira pela manhã, eu transitei justamente nessa rua que mora o Evandro. e, entre a casa dele e o colégio, eu passei de bicicleta. Eu ia passando de bicicleta. Foi quando passou por mim o carro. Eu vi que estavam as duas mulheres na frente e havia mais pessoas atrás. Mas eu vi mais que foi a cara do menino na janela. Quem estava na direção desse carro? Quem estava dirigindo, eu não tenho certeza, mas era uma das duas mulheres, porque as duas estavam na frente. Eu tenho certeza. 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 Depois que o Edésio dá esse depoimento, ele acaba virando uma das testemunhas mais importantes e vivendo em Guaratuba. Então, está todo mundo lá assim. Guaratuba está de pequena e uns abajos ainda tem gente por lá. Ele tinha receio até de depor no inquérito policial, porque ele disse que pessoas que pegaram e queriam contar os fatos eram torturados, enfim. Ele tinha um receio disso. Daí tem um belo dia que o Edésio relata que começa a receber ameaças. E eles, automaticamente, queriam me apagar. Isso é evidente. Passei muito apuro, cara. Muito medo, muito medo, muito medo. Não podia falar para nenhum, para nem irmão, nem irmã, nem sobrinho. Nada, nada. Eu tenho seis irmãos, três irmãs e três irmãos, todos eles com os filhos, tudo criança pequena. Pensava em todos eles. Vieram mais ou menos umas dez vezes. Até que eu disse, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com eles. Aí eu disse, marquei um encontro na beira da praia com eles, botei o gravadorzinho no bolso, preparado, já com a fitinha. Aí quando eu estou lá no banco da beira da praia, sentado lá na beirada da praia, me chega o Sr. Jocker, que era um conhecido que morou perto da minha casa, o Velho Jocker. Então eu estou trabalhando em fico alto. Ele é que manda na parada. Eu não tenho erro, não tenho porra nenhuma. Eu estou do lado de Satanás, eu não tenho nada de Satanás. Eu fui criado assim, eu não estava em porra nenhuma. E eu acredito que tem lá que criado o revólver zero, estou na cabeça de baixo. É isso, entendeu? E se o cara me paga a beira o máximo, você fica abaixo, você joga mais que alto abaixo, 300 mil agora. Mas não é isso, pode ser qualquer um que eu mando para o inferno, quero saber se é. Juiz é meio milhão. Aí tem tabela. E daí o Edésio começa a dizer, tá, mas Jocker, quem que está te pagando? Quem que está falando para você vir falar comigo? Eles me ameaçaram bastante. Queria que eu mudasse o depoimento, oferecer o dinheiro que eu quisesse, para ir para onde quisesse, a quantia que quisesse. Tinha um carro esperando ali para me botar dentro do carro, eu com a bermuda, tudo rasgada que nem essa. Aí ele queria me levar para Curitiba, eu disse, não, não, peraí que quinta-feira eu vou com vocês. Aí só que em vez de ir com eles, eu fui para Curitiba e falei com o procurador-geral, levei, aí o procurador já tomou providência com dois sargentos da P2. Foram uns 15 anos que eu fiquei restrito, sem poder sair na rua depois, nas oito horas em diante, eu já não andava por aí, entendeu? Eu não podia ir para lugar nenhum, não podia sair com as pessoas. Foi difícil, foi muito difícil, muito árduo para mim. Então, o depoimento de Edésio efetivamente foi vital. E o fato de ele ter sido coagido deu mais convicção ainda da autoria do crime para o Ministério Público. Às vezes eu pergunto, ô Deus, por que você não me iluminou na hora ali do que eles iam fazer com aquele menino? A minha cabeça não trabalhou com aquilo ali e ia ser uma coisa ruim que eu ia fazer para ele. O final trágico de casa Evandro levou ao desespero os pais de outras crianças que desapareceram misteriosamente no Paraná. As outras crianças também sumiram da mesma forma? Foi ela, foi ela mesmo. Porque esse menino que sumiu no carnaval está desaparecido até hoje. Se cuida, cara! Valeu, gureu! Que que é isso, cara? Porque não é teu filho que sumiu! O irmão de Leandro, Ademir Bossi, era um dos mais revoltados durante o quebra-quebra promovido na cidade. Leandro Bossi havia desaparecido na mesma época, levantando a suspeita de que também ele teria sido vítima da magia negra. A gente sabe que o último local em que o Leandro foi visto foi no show do Moraes Moreira, que estava acontecendo em Guaratuba naquela noite. Você tem relatos dos amigos dele falando que estavam com ele no show, brincando. em Guaratuba. Achava-se que Guaratuba era uma cidade segura para uma criança naquele dia, e claramente não foi. O Evandro, ele desapareceu no dia 6. E desde o desaparecimento, houve uma mobilização na cidade para localizar. Diferentemente da repercussão em relação a Leandro Bossi. É um caso de um filho de um pescador com uma camareira que não veio o Grupo Tigre, não teve grandes atenções e mereceu uma notinha de jornal e nunca saiu daí. Diferente já do caso Evandro. Filho de dois funcionários da prefeitura, a elite da Polícia Civil está investigando. Então, você já tem uma atenção bem diferente. O caso dele veio à tona com o caso Evandro, porque o pai quis saber onde é que estavam indo essas crianças. Se o Evandro tinha desaparecido e o filho dele também, porque também não investigavam a morte do filho dele. Seu João aposentou as redes e parou de trabalhar. Passa os dias à procura do filho. Conheceu o João Bossi? Conheci justamente nessa noite que eu levei o repórter da Rádio Clube, o Walter Vietpena, que conseguiu romper o bloqueio do Paulo Brasil. Uma das entrevistas foi feita pelo João Bossi. Ele estava no meio da multidão e quando ele viu aqueles repórteres entrevistando os familiares do Evandro, ele foi e também deu uma entrevista. Eu quero solução para o meu caso. Seja de uma maneira ou outra, eu quero solução. Sei que o João Bossi sou eu, é, sou o Dior, sou o tio do Evandro. Ei, vocês estão sozinhos, vamos se aliar. Eu tenho dinheiro, tenho caro, vocês não têm caro, não têm dinheiro. Para nós tudo junto, nós fica melhor brigar na justiça, porque eu sei sozinho e eu sozinho. Delegado Luiz Carlos de Oliveira, a pedido da juíza Anésia, Anésia Kowalski, ela conheceu o delegado Luiz Carlos, olha, gostaria que ele fosse indicado para Guaratuba para atuar nesse caso. Ele foi... Todo esse material será analisado e posteriormente... Não sei se ela acreditou que eu pudesse ser manipulado, ou ser uma marionete, eu não sei o que fez esse pedido. Ficou acordado que eu ficaria 30 dias direcionado no caso do desaparecimento do menino Leandro, e também titular do quinto distrito no Bacaxiri. E segundo o nosso entendimento meu e do promotor, no dia de amanhã nós iremos voltar até o presídio para fazer uma cariação entre os elementos. A polícia do Paraná diz que mais um garoto pode ter sido assassinado em Guaratuba, num ritual de magia negra. E acusa o mesmo grupo que na semana passada foi preso pela morte do menino Evandro Caetano. A semelhança entre Evandro e Leandro aumentou as suspeitas da polícia. Os delegados estão examinando os inquéritos de várias crianças desaparecidas e analisando algumas coincidências entre os retratos falados dos homens que teriam levado Everton e Guilherme e dois dos acusados da morte do menino Evandro num ritual de magia negra. Eles também são suspeitos de cometer o mesmo crime com o garoto Leandro Bossi, de 7 anos. Qual deles chegou a dizer que poderia ter sido responsável pelo desaparecimento do Leandro? Oswaldo. Oswaldo Marcheneiro. Houve um despreparo enorme desse grupo A, então houve um atropelo na investigação. Aquilo era um complô, uma armação. A escolha da criança pode ter sido influenciada pelas denúncias que eu fiz quanto a essa administração do Aldabage. Quando a polícia observava todos os sinais, larguei a moto e ia ser burro.